Ei, você aí! O que você acha do ego na comunicação? É positivo? É negativo? Não sei. Assiste esse vídeo até o final que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Fala, galera! Ei, terráqueos, amores do meu core. Hoje eu vou falar sobre ele, que pode ser um herói ou um vilão na comunicação. O ego. Sim, o ego. Ele pode ser tanto uma ferramenta pra você crescer, pra você melhorar, pra você ter uma postura confiante na hora de se comunicar, quando ele pode ser um empecilho, uma pequena ou grande pedra no seu sapato. Ah, mas como assim? Como que ele pode ser bom? Pode ser mal? Como eu não entendi, não entendi isso. Não é uma coisa ou outra? Não, não é uma coisa ou outra. Depende pra onde você canaliza o seu ego, pra onde você foca ele. Se você foca ele em crescer, em aprender, em ter conhecimento, em te impulsionar, em ter uma postura confiante, ele é uma ótima ferramenta pra você. Agora, se você focar no lado negativo, no perfeccionismo, no ah, não, eu não vou fazer porque não vai ficar bom o suficiente, ah, não, se eu falar isso eu posso errar, ah, não, mas, ah, eu já sei tudo, não preciso mais ouvir nada nessa vida porque eu já sei de tudo, ah, não, eu tenho a minha opinião e a minha opinião é isso, eu não vou mudar. Aí o seu ego passa a focar no negativo e se tornar uma pedra, pequena, grande, média, depende, no seu sapato. Agora, voltando à comunicação, que é o foco desse canal, né? Pra ter comunicação é preciso saber ouvir, porque senão você só fala A, o outro fala B, ninguém se escuta, ninguém se entende, não fez sentido, não chegou mensagem pra ninguém, não é comunicação, ninguém comunicou nada. Então tem que escutar. E, mas, escutar te ajuda na hora de transmitir uma nova mensagem. Escutar a pessoa com quem você está falando, ou as pessoas com quem você está falando, escutar o ambiente ao seu redor, tudo, se abrir as possibilidades, ajuda na construção de uma comunicação mais eficiente, mais efetiva. Porque quando você escuta com abertura, você consegue entender o outro e contar pra ele o que você quer falar de uma forma que ele esteja aberto a ouvir, que ele entenda. O que me leva ao próximo ponto, que é você ter uma opinião formada não significa que ela seja a única coisa certa no universo, e também não significa que você tenha que impor essa opinião pra alguém. Você pode sim ter uma opinião formada sobre algo, e estar aberto às possibilidades, a agregar algo a essa opinião, ou a descobrir outras coisas, outras formas. Se você se fecha, você dá uma pisada no freio da informação, do conhecimento, do aprendizado. E mais, eu levanto aqui a questão de que se você tem que provar uma coisa pra alguém, investiga. Investiga. Da onde vem essa necessidade? Porque se é uma coisa que você tem muito claro que existe, uma coisa que você tem muita certeza, dificilmente você vai ter essa necessidade de querer provar isso para alguém. E pra finalizar o vídeo, uma dica pra você lidar com o seu ego, pra saber se você tá focando ele no lugar certo, ou não, é se mantém aberto às possibilidades, se mantém ouvindo os outros, de verdade ouvindo, considerando o que as pessoas estão te dizendo, e que você pode não saber tudo. O que não significa que você não sabe nada, mas significa que você pode não saber tudo. E que tá tudo bem. Isso torna você uma pessoa muito mais fácil de dialogar, uma pessoa muito mais fácil de se comunicar, e aí quando você transmite uma mensagem, provavelmente você gera menos resistência nas pessoas do que uma pessoa que não escuta, que tem uma opinião formada e fechada, e é só aquela que importa e que interessa. Opa, me estendi. Tava falando de como me de o ego, né? E a segunda coisa é, vê se você tá crescendo, se você tá aprendendo, se você tá buscando conhecimento, se você tá buscando crescimento em algum lugar, provavelmente o seu ego está no lugar certo. Cuidado, porque ele pode estar direcionado no lugar certo numa área, e pro lugar errado em outro, é possível, é aquela coisa de se observar sempre. Isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa seu like, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas com quem você se importa, com quem você quer abrir uma comunicação, ou quer desenvolver melhor a comunicação, compartilha aí. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Bye!